Ah, peraí, qual que é a clara? Tá gravando o que eu vou ter pra violão Aqui, vamo lá Human, listen carefully This is a message from the underground You are listening to Dr. Fitz I want your brains I want your brains Now And Peter, the three... ...machten nach einem langen Badetag Pause in dem kleinen Restaurant Seahorse Ein Mann saß an der Theke Ele hielte um com-verband-mull-um-dicel-ten-Kasten unter o Arm e elezvincuou um pouco de alguns minutos. Unilquil e chelte Justus para ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ata dreja, ata dreja Ata dreja, ata dreja Ata dreja, ata dreja Ata dreja, ata dreja Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 3, 9, Ligue Mula quente Que faz de tudo Ligue 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 Uma mulher quente Que faz de tudo Do modo que você quiser Na hora em que você quiser E quantas vezes você puder Ligue 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 Um telefone fácil. Um telefone fácil. Um telefone telefone 002 393939. Ligue 002 393939. Ligue e você vai ter muito prazer em nos conhecer. Ligue e você vai ter muito prazer em nos conhecer. Ligue e você vai ter muito prazer em nos conhecer. Ligue e você vai ter muito prazer em nos conhecer. Ligue e você vai ter muito prazer em nos conhecer. Ligue e você vai ter muito prazer em nos conhecer. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. Quero que você faça parte desse lado. Quero que você faça parte desse lado. Quero que você faça parte desse lado. I wanna make you, I wanna make you mine Make you mine, make you, make you mine Make you mine, make you mine Make you mine, make you, make you mine Make you mine, make you mine I wanna make you a part of this I wanna make you, I wanna make you mine I wanna make you a part of this I wanna make you, I wanna make you mine Legenda por Sônia Ruberti 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 Sexta para sábado, demonstramos sempre os assuntos que estão em destaque no Rio de Janeiro. Cinema, teatro, televisão, música popular brasileira e, obviamente, o carnaval. Mas olha aí, rapaziada. Tá aí, ó. Que loucura, hein? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Frederico. Que loucura, hein? E é meu filho do Frederico. Ah, maravilha. Só se for, vai. Agora eu pergunto. Quem deu me engano é que eu gosto, tá aqui? É isso mesmo. Próximo bloco agora. Próximo bloco agora. Só se for, vai. 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 Que loucura, hein? Só se for, vai. Só se for, vai. Só se for, vai. Só se for, vai. Tá aí, ó. Só se for, vai. Parece que é um negócio assim. É total, né? É total, né? Nós temos aí o Frederico, que fez muito bonito. Porque, se vai compensar, eu não sei, né? Daqui a pouquinho. E aí, flores do meu querido Álvaro Zacabelli. E aí, flores do... Porque Niterói. Porque Niterói. É total, né? É isso mesmo. É verdade. Ah, maravilha. Porque Niterói. Porque Niterói. É total, né? É isso mesmo. Samba de primeira. Só se for, vai. 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 Que loucura, hein? Só se for, vai. Só se for, vai. Só se for, vai. Só se for, vai. Tá aí, ó. Só se for, vai. Tudo bem, mas Selminha traz uma lembrança pra você Selminha Sorriso, tá aí a nossa primeira porta-bandeira da Veja Flor E também a nossa exclusiva do Samba de Primeira Ela tá de preto hoje, que maravilha Enquanto você recebe flores do Aldo Acamelia, a belíssima bolsa do Grupo Orimar Samba de Primeira, Samba de Primeira Que maravilha, pintou alguma coisa? Exercício do prazer Que maravilha Samba de Primeira, Samba de Primeira Então é sempre legal dar, né? Que maravilha Então é sempre legal dar, né? Claro, legal Mas é um negócio bonito, né? 100% brasileiro, é isso aí Vou pedir um rápido intervalo comercial Tudo isso depois de um rápido intervalo Só se for agora 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 Que loucura, hein? Só se for agora Só se for agora Só se for agora Só se for agora Tá aí, ó Só se for agora E eu quero agradecer a todos pelo carinho E eu quero agradecer a todos pelo carinho Dá uma paradinha só na semana do carnaval Quer dizer, eu me engano Que eu gosto Tá aqui Quer dizer, eu me engano Quanto custa pra ver o espetáculo? Um real? Mas que maravilha Vem cá, Selminha, por favor Mas olha aí, rapaziada Parece que é um negócio assim Essa coisinha pequena Enquanto isso eu vou tomando aqui o meu grafete De fato eu gosto muito do crime O grafete é desde garoto que eu tenho Que não é mole Segura essa não Porque foi uma pauleira muito grande Brincadeira, não Mas muita gente, mesmo Grande, mais de 500 mil Muito obrigado aí pela grande audiência E o Samba Zé Reis Estamos aqui ao vivo E desse seu novo disco O que nós vamos ouvir agora? E desse seu novo disco Porque foi uma pauleira muito grande Quem deu uma engana que eu gosto Tá aqui Só se for agora 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 Que loucura, hein? Só se for agora Só se for agora Só se for agora Só se for agora Não, não Só se for agora Só se for agora Só se for agora Só se for agora Não, não Que loucura, hein? Só se for agora Só se for agora Só se for agora Não, não Só se for agora Só se for agora